Um atentado ocorrido no bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso, é investigado pela polícia. Ocupantes de um carro dispararam várias vezes em direção a um casal. Gente do céu! Ué! Durante a fuga, bateram o veículo contra um Porsche. Até o momento, os criminosos não foram localizados. É, mas vão ser localizados por causa do carro, exatamente, né, Gisele? Niko, de acordo com testemunhas, o homem estava conversando com a mulher em frente ao prédio quando surgiu um carro com três ocupantes. Um deles efetuou disparos de armas de fogo em direção ao prédio ou em direção a este casal que estava ali. Isso ainda será investigado. O homem conseguiu correr, se escondeu e foi perseguido pelos ocupantes do carro, mas não foi alcançado. A mulher conseguiu também correr, inclusive conseguiu uma carona, fugir numa carona de um motociclista que realizava uma entrega ali pelo local. Os autores, né, os ocupantes deste carro acabaram perdendo o controle da direção e bateu, o motorista bateu contra um poste de iluminação. O que chama a atenção nesta ocorrência é que ninguém, absolutamente ninguém envolvido nesta ocorrência foi encontrado pela polícia. Nem os três ocupantes que estavam do veículo, porque eles fugiram dali e deixaram o veículo para trás, e nem a mulher e nem o homem que estavam em frente ao prédio. Agora este caso será investigado pela polícia civil. O veículo que ficou destruído, com a parte da frente destruída, foi removido ao pátio credenciado da polícia. Gisele Ferreira para o Balanço Geral. Obrigado, Gisele Ferreira e Vitor... Rodney Ferreira e Vitor, lá de Itaflatone, né? Obrigado. É, agora, não tem câmera de olho vivo em Santana do Pará, não, Jorão? Ah, tem, normalmente tem em todo lugar, né? E câmera de circuito vai mostrar essa movimentação aí, né? E alguém que vai procurar pelo carro também vai ter que explicar. O duro é quando o carro está envolvido em outra ocorrência também, né? Por exemplo, de roubo, por exemplo, de furto. É, vamos aguardar isso aí, que coisa esquisita, né? Passa no carro, atira nas pessoas, foge, roda o carro, bate no poste, foge e deixa o carro no meio da rua. Pá, riu, hein? Passa no carro, atira nas pessoas, foge e deixa o carro no meio da rua.